Então fica de 4 e escuta o P7 Vai virando minha sobe, vai virando minha dente A jada de xereca pros caracos do P7 Vai virando minha sobe, vai virando minha dente A jada de xereca pros caracos do P7 Vai virando minha sobe, vai virando minha dente Desculpa pai, desculpa Vai sarro o pentão de 30 na TPH da 9 Desculpa pai, desculpa pai, desculpa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Da l'avião fusilada Da l'avião fusilada Da l'avião fusilada Serviços forminais Eu te conheci, conheci Eu te conheci, conheci Eu te conheci, conheci Eu te conheci, conheci